Fala galera, começando mais um vídeo aqui Bom, estou trazendo um packzinho de skin aqui da... Acho que é lá do Peru, sei lá Achei o pack de skin Então tem, eu creio que é essa aqui Eu nem lembro mais das skins do ônibus Mas tem uma ali que eu reconheci Então eu creio que faz parte do pack Essa aqui Essa né, na 8x2 É pro Buscar Panorâmico 2009 Acho que é Não lembro mal o nome desse choro É, Panorâmico Buscar Panorâmico aí, 8x2 Então essa cruz do Norte Também, ônibus É, Panorâmico E esse nome, eu sei Judite Linear né Essa pintura aqui Eu não lembro de ter no nome Então acho que era até aí Esse aqui Esse aqui eu lembro Então é daqui pra cima Tem essa Judite Cruz del Norte Mole Luz Tauro Luz Molina Só Então nós temos também Tem na Na 6x2 A gente tem também Tem essa Polo 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 Apocalipses Só né, pronto Então até aqui ó Então vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis skins, acho que vem seis em cada Então tem esse pack ai né, pra galera que gosta do Mapa Seibo né, rodar no mapa seibo Tá ai, um pack disso que é um top ai Se tem aquele jeito é peruano né Então vamos dar isso aqui Vamos ver aqui Vamos testar A pack disso fica bonita né O gráfico ta bom da skin Rodando ai Tamo no mapa é a 1.43 Ultima atualização ai Tá muito bem feita a skin A galera gosta ai de rodar no mapa seibo ai Tá uma boa ai Não ocupei o ônibus né Só pra Mostrar ai pra vocês Mostrar ai pra vocês as listas Bom ta ai galera Espero que tenham gostado ai do vídeo né Valeu que todo mundo já conhece E valeu tamo junto Até mais O download vai ta na descrição do vídeo ai Valeu, fui